Record vai estragar a volta dos eliminados, Matheus mostra quem é, a máscara caiu de vez Eu vou te contar tudo isso e muito, mas muito mais agora Pega a pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 12 e da internet pra você E olha só, hoje à noite, sábado, tem uma eliminação em A Fazenda 12 Isso porque ontem, sexta-feira, aconteceu uma formação de roça surpresa Eu já contei todos os detalhes, os desdobramentos e o que a internet tá achando disso No vídeo que saiu hoje mais cedo aqui no canal E você pode conferir aqui nos cards de informação Porque aqui não já contei é assim, né? Hoje eu não quero te contar tintim por tintim de tudo que é assunto nas redes sociais Se é treta, se é polêmica, o que você vê por aí e não entende nada Eu tô aqui pra te explicar em ordem cronológica Eu junto tudo que é assunto nas redes sociais O que acontece no reality, que as pessoas estão falando As especulações, junto tudo E aí você entende de uma vez por todas o que tá acontecendo por aí Pra não perder mais nada, é muito fácil É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo Ativar todas as notificações Que daí pronto, você não vai perder mais nenhum lance, beleza? O BBB21 tá vindo por aí E se os resumos de A Fazenda 12 foram bons Os do BBB21 serão épicos E eu vou te ver por aqui também Então se inscreva pra não perder isso também, tá? Pois, minha gente, muito que bem Hoje tem a eliminação E a galera que tá na Berlinda Jojo, Matheus e Lídia Estão nesse momento fazendo as malas Lá no Pay Plus a gente tava deles fazendo as malas Organizando suas coisas Porque hoje alguém deixa a A Fazenda 12 As enquetes que estão circulando nas redes sociais Dizem que o Matheus não vai ter chance E vai ser sim eliminado Hoje à tarde, inclusive, ele tava ali, né? Conversando com os animais e tal Falando que esperava vê-los amanhã Mas eu acho que isso não vai poder estar acontecendo Acho que não vai dar, seu Matheus Não vai dar E em dia de Berlinda Tá todo mundo de olho Em quem tá ali disputando o voto do público E o Matheus deu uma bola fora daquelas Ele mais uma vez mostrou quem ele é E a máscara agora definitivamente caiu Não é de onde que as pessoas especulam Que ele colou na Jojo por puro interesse Que as próprias filhas dele tinham dito pra ele se aproximar dela Por causa da popularidade dela Pra ir melhor no jogo e essas coisas Foi exatamente o que o Matheus fez Ele e a Jojo estão super juntos desde o início do jogo Tanto ele quanto ela falaram que um é a prioridade do outro Que eles se protegem, né? Nas suas estratégias, se protegem no jogo Inclusive, a decisão da Jojo de puxar a Lidy pra Roça Muito provavelmente ela não puxou o Biel Pro Matheus ter alguma chance Porque ela sabia que se puxasse o Biel O Matheus com certeza seria eliminado Ela puxou a Lidy nessa tentativa Mas pelo visto não vai funcionar também Só que o Luz é o seguinte Será que o Matheus merece toda essa consideração da Jojo? Bom, mesmo ela sendo a prioridade dele Hoje à tarde Ele tava ali na cozinha, né? Ali guardando as coisas, enfim E na cozinha junto com ele Tava a Thaís e o Biel E aí eles estavam falando e tal Sobre a final que tá perto, os três finalistas E aí o Matheus falou que a finalzinha podia ser aqui Ou seja, uma final com ele, Biel e Thaís Ele excluiu, esqueceu Não mencionou a Jojo na sua final Babado, né? Bom, ele sempre fala que ela é a prioridade dele E naquele momento ele esqueceu sua prioridade As pessoas falaram que não consegue sustentar a mentira por muito tempo E que mais uma vez a máscara do Matheus caiu E que não é a primeira vez que ele mostra Que só agiu por conveniência até hoje Matheus disse Finalzinha podia ser aqui, né? Ia ficar feliz Aí a Thaís questionou Nós três? E o Matheus confirmou E aí ela brincou Acho lindo a forma que a gente se ilude Só que o Matheus manteve a sua opinião firme Vai saber o que nos reserva O Biel disse Não consigo nem pensar nisso Falando em relação à ansiedade, né? De que a final tá próxima Agora, cata aí esse babado Hoje de tarde aconteceu uma ação patrocinada em A Fazenda 12 E deu ruim Deu ruim porque o negócio estragou E a produção teve que aparecer Eles tiveram que, de fato, chegar lá pra intervir Porque o negócio quebrou O negócio quebrou Bom, daí o que eles fizeram? Record, sendo record Cortou o Pay Plus Tacou lá nos matos Pra gente ficar olhando Enquanto eles arrumavam ali a situação Geralmente, quando tem uma ação patrocinada Toda vez que a produção vai dar alguma orientação Eles cortam o som E tiram a imagem também Geralmente, quando eles vão xingar os participantes E tá, passar o pito Eles também fazem isso E mais uma vez fizeram Mas só que dessa vez Deu pra ver o pessoal da produção Lá tentando arrumar Quem disse que tinha quebrado Foi o Lipe e a Stephanie Eles receberam umas argolas Eles precisavam jogar elas em um carrinho Em movimento E quem mais acertasse o alvo Seria o vencedor Só que durante esse jogo A estrutura não suportou, né Todas... o peso das argolas E acabou pifando Aí a Stephanie disse Quebrou o negócio E aí o Lipe gritou E travou aqui Sem orientação sobre o que fazer Eles continuaram Até que o som do Pay Plus Foi cortado E aí deu pra ver Uma pessoa da produção do programa Entrar no deck Que era onde a prova estava acontecendo E ficar próxima dos peões Ali pra consertar A imagem foi pra área dos animais Que não tinha ninguém Como de costume Deu pra ver também Todo o aparato da produção Em relação aos cuidados E os protocolos Com a pandemia Pois muito que bem Agora olha só Tá rolando o maior babado Nas redes sociais Envolvendo a volta dos eliminados A volta dos eliminados Acontece hoje à noite Em a Fazenda Muito provavelmente Depois da eliminação Vai ter eliminação hoje Muito provavelmente Depois da eliminação Vai acontecer essa dinâmica Dos peões que estão na casa Com os peões que foram eliminados Eles fizeram todos os testes previstos Para coronavírus e tudo mais E hoje sábado saiu o resultado E todos eles deram negativo Eles estão fazendo a maior algazarra Lá no hotel E tem mostrado bastante isso Nas suas redes sociais Hoje eles disseram Que sim voltariam pra casa A Jaque confirmou Essa informação nos stories Mas não deu muitos detalhes Do que ia acontecer O Lucas inclusive Falou que ia descansar também E tá pra ver Se conseguia descansar um pouco Dando a entender que sim Que a atividade ia acontecer tarde Por isso eles precisavam descansar Então muito provavelmente Vai sim acontecer Depois da eliminação De hoje à noite Será que o eliminado Vai ficar no time dos eliminados? Como vai acontecer? O que vai acontecer? As informações que se tem É de que os eliminados Já irão pra fazenda Com a roupa da prova Eles já vão chegar lá Com a roupa da prova Então provavelmente Quem vai ficar na casa Vai se trocar E o eliminado também Vai colocar a roupa Pra poder participar Dessa dinâmica Que é uma prova Valendo prêmios em dinheiro Do jeito que eles gostam Valendo grana Uma grande preocupação É sobre as informações Que os eliminados Podem passar de alguma forma Para os confinados Uma vez que vai acontecer Ainda roças Depois dessa participação Que vai acontecer Hoje à noite Só que só vai ser mostrada Na edição da Record Amanhã, domingo E é aí que tá o problema Já tá todo mundo especulando E é muito provavelmente O que vai acontecer A Record vai estragar A volta dos eliminados E não vai mostrar No Pay Plus Será que é isso Que vai acontecer? Bom, na internet Tem muita gente ansiosa Pra esse momento Ansiosos pela cara Dos confinados Ao verem os eliminados chegando Porque eles não fazem A menor ideia Que isso vai acontecer Só que tá todo mundo falando Que eles vão guardar Tudo isso Pra segurar a audiência Amanhã, domingo E que não vão mostrar No Pay Plus Assim como eles fazem Com as gravações Da Hora do Faro E não mostram As gravações Que acontecem na casa Eles mostram Só de fato no programa Será que é isso mesmo Que vai acontecer? Será que a Record Vai ter essa cara de pau De não mostrar Em tempo real O que tá acontecendo? Bom, daí eles vão carimbar De ver que quem nasceu Pra ser Record Nunca vai ser Globo Quem nasceu Pra ser Fazenda Nunca vai ser BBB Porque vai ser a maior Falta de respeito Com as pessoas Com os fãs Com todo mundo Que tá aguardando Esse momento Então eles vão fazer Toda uma estratégia Toda uma volta Toda uma movimentação De 20 pessoas Fora todas as pessoas Da equipe Envolvendo então Muitas pessoas Dezenas de pessoas Pra passar um programa gravado Que a gente não Quer ver gravado A gente quer ver ao vivo Mas vai ver gravado Amanhã também Carelli, fica de boa Fica tranquilo Fica na boa Tu já tem toda a audiência Não tem quem competir contigo Coloca no ao vivo No Pay Plus E coloca a edição top Dos editores da Record Amanhã Todo mundo vai assistir Duas vezes As pessoas vão comentar Duas vezes Ele vai ter o engajamento Duas vezes Eu não entendo Qual é o problema De achar Que é mais legal Esconder das pessoas É reality Ou é programa gravado Ou será que Carelli não quer mostrar A manipulação Ou ainda Não quer deixar A gente enxergar Os peões Dando dicas Pros confinados Babado, né? Bom, essa volta Vai render Mas muito provavelmente Vai decepcionar também Será? Você concorda? Me conta aqui nos comentários Porque eu quero saber Porque a movimentação Nas redes sociais Tá grande Tem galera com medo Do flop E com medo Da decepção Vai ser um babado, né? Mas é claro Que eu vou estar aqui Pra te contar Todos os detalhes Amanhã Se inscreva aqui no canal Que eu vou te contar tudinho Vai dormir tranquilo Fica de boa Eu vou estar de olho Em tudo que vai estar acontecendo Na fazenda Nas redes sociais E amanhã Meio dia Eu volto aqui Pra te contar Se inscreva E ative as notificações Pra não perder nenhum lance Eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Acho que agora Posso ir lá tomar uma Agora já, né? É sábado Já posso ir lá tomar uma já, né? Tchau, tchau 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 Tchau